Música HOD SHBERHESED Conte essa noite. Hoje são cinco dias do Sefirah Haomer. HOD INHESED A HUMILDADE NA BONDADE Você pode frequentemente ficar travado no amor, incapaz de perdoar o ser amado ou curvar-se e comprometer sua posição. HOD introduz o aspecto da humildade no amor, a habilidade de elevar-se acima de si mesmo, perdoar ou ceder à pessoa que ama apenas pelo mérito do amor, mesmo se você está convencido que está certo. O amor arrogante não é o amor verdadeiro. Pergunte-se. O amor te humilha? Você é arrogante e apesar disso, ou às vezes por causa disso, você tem a capacidade de amar? Você percebe que a habilidade de amar vem de um lugar mais grandioso e elevado, de Deus? Sabendo que o amor vem de Deus, você entra no amor com humildade total, reconhecendo o grande privilégio de ser capaz de amar? Você percebe que, através do amor, você recebe mais do que você dá? Você aprecia a pessoa que você ama por causa disso? O exercício para amanhã é o seguinte. Engula o seu orgulho e se reconcilie com a pessoa que você brigou. Enfim da Terra Enfim da Terra